Música O governador assinou na tarde desta terça-feira o projeto de lei que coloca o campeonato Serra Mar no calendário oficial de eventos do estado. O campeonato é considerado uma das maiores competições de futebol amador no Rio Grande do Sul. O evento é realizado todos os anos no Litoral Norte. Hoje ela se encontra na 31ª edição. Então é onde tem os municípios do Litoral Norte junto com o Litoral e a Serra, que seria Santo Antônio, Cará. Pega mais outros municípios ali da Encosta, que é Itati. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Juvir Costela, garante que o estado é parceiro e incentiva eventos e práticas esportivas com recursos da Funderex, Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa do governo, onde propicia, juntamente à Liga, também a participação do estado, na verdade, proporcionando assim um campeonato que vem beneficiar, não apenas o campeonato dos amadores, mas que certamente traz consigo também, à sua volta, outras entidades, a participação que congrega as outras entidades, com a participação de diversos clubes, por intermédio da federação. Legenda Adriana Zanotto